Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Quem mora no interior ou conhece alguém que vive nas cidades mais distantes das capitais sabe que muitas vezes há dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Há dois anos foi criado o programa Mais Médicos para ampliar a oferta de saúde pública não só no interior, mas também nas periferias das grandes cidades, regiões ribeirinhas e de difícil acesso. A meta é contratar mais de 18 mil médicos brasileiros e estrangeiros até o final desse ano e abrir mais de 11 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017. Essas e outras medidas do programa são tema dos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Eider Aurélio Pinto, Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e Benedito Antônio de Souza, professor e pesquisador de saúde pública da Universidade Católica de Brasília. Obrigada pela presença de vocês aqui no Cenas do Brasil. Antes de começar nosso debate vamos conhecer alguns profissionais contratados pelo Mais Médicos na cidade de Formosa, em Goiás. Uma delas é a médica Fabiola. Ela conta que quando chegou lá tinha gente esperando por atendimento há mais de seis meses. É o que você vai ver no vídeo que vamos assistir agora. É uma cidade de 108 mil habitantes, uma cidade com 17 unidades básicas de saúde. Eu estou na unidade do Bela Vista, um bairro bem afastado do centro da cidade, um bairro muito carente, que antes da entrada do programa Mais Médicos na cidade de Formosa, que foi em setembro de 2013, era uma população que ficou seis meses sem atendimento médico. Essa minha mãe aqui, no tempo de outro médico, a pressão dela era 20, chegou até 21. Aí quando ela chegou, ia tomando outro remédio, aí um dia ela passou do Brasil, eu passo a senhora para outro remédio. Aí passou, se lá tosando. Nunca passou de 11, nunca, só até 12. O Mais Médicos ele veio com a proposta de trazer médicos numa situação emergencial, vamos dizer assim. O Brasil estava sem médico, o Brasil tem muito médico nas capitais, no interior não. Isso é um fato, que foi comprovado pelo Ministério da Saúde com um estudo em 2013. Então, o que o projeto fez? Primeiro, ele abriu a chamada para médicos brasileiros com CRM. Eu entrei nessa leva. A segunda chamada do programa foi para médicos brasileiros formados no exterior sem CRM, sem validação de diploma. E aí entraram, inclusive, colegas meus que se formaram comigo em Cuba, entraram nessa leva. E a terceira chamada do programa foi feita para médicos estrangeiros, mas tinha os critérios, tinha que ser onde a situação de saúde do país fosse melhor que a do Brasil. Ou seja, que tivesse mais médicos, que tivesse atenção primária funcionando. E aí entrou Cuba, que foi uma leva grande de médicos, são 11 mil médicos cubanos no Brasil trabalhando. Entraram argentinos, mas vieram espanhóis, vieram ingleses, vieram franceses. São muitas nacionalidades. As pessoas falam, é Cuba. Não, Cuba tem o maior número, né? Mas nós temos vários países. Depois comecei a trabalhar lá no distrito do JK, um dos distritos rurais daqui da Formosa. Um distrito que era uma zona muito carente. E o acolhimento foi muito bom. As pessoas ficaram muito agradecidas do atendimento. Aí elas estavam felizes porque tinha médico fixo. E bom, é um trabalho que a gente faz muita prevenção. Em algumas coisas eu acho que a gente vinha para mudar, sobretudo, a parte de mais educação em saúde e mais prevenção. Ela falou que era para comer bastante verdura, fruta, não sabe? Agora arroz, feijão, carne vermelha era para comer mais poucas. Não sabe? Porque era um pedacinho. Em Formosa nós temos hoje nove cubanos, uma argentina. E chegaram agora alguns brasileiros da nova chamada do programa. A atuação fundamental das equipes básicas de saúde é fundamentalmente baseada na promoção, educação de saúde, prevenção e agravo das doenças. Aqui as pessoas estão acostumadas a procurar os serviços de saúde só por questões de urgência, doenças específicas. Então, foi ou tem sido um pouco difícil conseguir mudar a forma de atuação deles, que eles compreendam a importância do que é a medicina de saúde da família. O Mais Médicos veio para isso, para valorizar a atenção primária em saúde, fortalecendo a atenção básica e assim melhorando a situação de saúde da população brasileira. A primeira vez que houve uma chamada, que foi em 2013, foi na vez que eu entrei, abriram primeiro para os brasileiros, mas eles não se interessaram pela proposta do programa, talvez por desconhecimento. E hoje houve uma mudança. A inscrição brasileira foi massiva, de brasileiros formados no Brasil, inclusive, e hoje nós já não temos tanta vaga. É muito médico querendo trabalhar com o Mais Médicos, mas infelizmente a gente está sem vagas. A gente viu a Fabiola falando aí, seis meses esperando por atendimento, é muito tempo. Os outros municípios brasileiros, além de Formosa, estavam na mesma situação, antes do Mais Médicos? Taíssa, a gente tem uma situação de 700 municípios que não tinham médico. Eles não tinham nenhum médico morando no município e poucos desses contavam com médico em alguns momentos. Isso não é o que está na Constituição, isso não é o que defende o sistema único de saúde, onde tem que ter atenção básica universal. De outro lado, a gente tinha aproximadamente 55% da população brasileira coberta pelas equipes de saúde da família. O Mais Médicos, chegando agora em 18.240 médicos, atuando em mais de 4 mil municípios e cuidando de 63 milhões de pessoas, a gente chega nesse momento a uma cobertura de saúde da família no Brasil perto de 70%. Então, a situação melhorou bastante e o principal foco foi esses 63 milhões de brasileiros que estavam sem atendimento médico regular. Professor Benedito, na época do lançamento do programa, houve uma resistência de alguns médicos, de uma parte da sociedade, porque estavam sendo convocados médicos estrangeiros. A Fabiola conta que foram convocados médicos brasileiros, eles não se interessaram, vieram os estrangeiros. Mas a gente vê ali no vídeo que o relacionamento deles com a comunidade parece bom, né? Assim, essa resistência ainda existe? Acredito que não, sabe, Thaís? Porque o desconhecido, a princípio, ele é um fantasma, mas ele pode ser um anjo. E eu acredito que o Mais Médico, que é um braço hoje do SUS, O SUS, nós entendemos, sabe, Thaís, como sendo o processo, é o projeto mais democrático dos brasileiros. É uma propriedade dos brasileiros que nós precisamos de cultivar muito. Por quê? Ó, com equidade, universalidade e integralidade, Entendemos que os idealizadores do SUS foram buscar, na Revolução Francesa, né? Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Então, o SUS, na sua potencialidade, com o projeto inteiro funcionando, é algo fantástico. E o Mais Médico, nós entendemos, que veio como um braço positivo hoje do SUS, interiorizando o médico, e é a primeira vez também, né, que o governo tem um projeto de levar o médico verdadeiramente para o interior. Que como que o médico termina o seu curso, ainda sem o emprego, sem uma estrutura, como que ele vai para uma cidade do interior, né, desprovido de assistência, sem um amparo? Então, muito difícil. Eu acredito que esse desconhecimento e essa falta prévia de um programa que pudesse acolher verdadeiramente o médico, dando estrutura para ele trabalhar, eu acredito que isso está sendo modificado. Eider, a grande reclamação era a demora por atendimento. Agora, dois anos depois, a gente já vê resultados nesse sentido? Sem dúvida alguma. Teve uma pesquisa muito grande, Thais, que a Universidade Federal de Minas Gerais fez com o Instituto de Pesquisas Econômicas, Sociais e Políticas de Pernambuco. E foram entrevistados uma amostra representativa em todo o Brasil, todos os estados, né, de 14 mil usuários. A avaliação foi muito positiva. 55% dos usuários eram nota 10 para o programa, a média foi a nota 9. Agora, os principais pontos que foram destacados. Redução, a maior quantidade de consultas, redução do tempo de espera. Em relação à qualidade, há falas como agora temos médicos todos os dias e falas como a qualidade no atendimento relacionada. Resolve meus problemas, mais de 82%, e aproximadamente 85% falando da humanização do atendimento. Então, é mais acesso, humanização do atendimento e resolve os meus problemas. Tem uma mudança aí mesmo no atendimento, né, o que a gente vai ver agora, porque com mais médicos também está mudando essa forma de atendimento. Por que esperar o paciente adoecer se é possível prevenir? Os médicos de Formosa ensinam aos pacientes que é possível evitar doenças a partir de hábitos saudáveis. Vamos assistir. Acho que o Brasil tem aprendido muito com Cuba, copiado um pouco do esquema cubano, né, que é voltar a atenção para a atenção primária de saúde, né, que aqui é onde a gente consegue solucionar mais de 80% dos casos de problemas de saúde. E é onde a gente atua com promoção e prevenção em saúde. Então, é disso que o país precisa, né. Então, é prevenir para não ter que remediar mais tarde. A gente faz muitas palestras, atividades educativas, existem programas de atenção básica, programas fundamentais que são voltados para a saúde da comunidade. Por exemplo, existe o programa de hipergia, que é um programa que se dá com pacientes fundamentalmente hipertensos e diabéticos. E aí, nesse dia, a equipe faz muitas atividades que são encaminhadas a combatir, a lutar contra esses fatores de risco dessas doenças, fundamentalmente. Nós trabalhamos quatro dias na semana, como é uma beca de estudo, e um dia é um dia de estudo. Meu dia de estudo está relacionado com a Universidade de Mato Grosso, onde eu tenho um tutor e a gente faz uma pós-graduação de médico de família. Esse dia de estudo, a gente faz esse acompanhamento pela internet. Agora, a gente está entrando numa segunda etapa do Mais Médios, que é uma etapa resolutiva e a longo prazo, né, que inicialmente entra com a abertura de novas vagas para curso de medicina no Brasil. A gente já tem um estudo provando que faltam médicos no Brasil e essa abertura, ela se dá no interior. E isso é muito interessante, porque a minha experiência de Cuba é a seguinte, que eles descentralizaram a medicina, colocaram a medicina, lá a gente chama estado de província, cada província tem a sua faculdade de medicina, né. Então, as pessoas que moram em determinada província, vamos supor, que moram no estado de Goiás, vão fazer medicina no estado de Goiás. E isso é bom, por quê? Porque esse profissional vai estudar na terra dele, na região dele, com a população dele, ele conhece os problemas de saúde dessa população e ele vai poder trabalhar com essa população ao se formar. Então, eu acho que essa é a ideia do Brasil, é tirar o monopólio da medicina das capitais, levá-la para o interior e assim melhorar o curso de medicina, trazer uma medicina mais humanizada. É o programa que tem no SUS, Humaniza SUS, também humanizar o sistema acadêmico brasileiro, para formar médicos que, inclusive, tenham mais preocupação com a atenção básica. Tirar o status de medicina e trazer a medicina mais para o lado humanitário. Professor Benedito, todo mundo sabe que prevenir é melhor que remediar. Isso a gente já sabe. Mas, na maioria das vezes, como eles disseram no primeiro vídeo, a gente vai no médico quando a gente está doente, procura um remédio, toma um remédio, mas nem sempre é orientado do que fazer para que isso não aconteça de novo, ou para evitar outras doenças. Isso está sendo inaugurado pelo Mais Médicos? Olha, nós, médicos, nós dizemos, é um lema que a doença é cara e a saúde é barata. Na verdade, a estruturação de um serviço de prevenção é a raiz, realmente, de um sistema de saúde. Que todo projeto que é dar prioridade, no caso, para tratar a doença, ele é arcaico, é um retrocesso. Nós, se o paciente ficou, a pessoa ficou doente, nós temos que promover todos os meses para recuperar a sua saúde naturalmente. Mas, se ele está sadio, é o contrário. Nós temos que aí dobrar os cuidados para que ele não fique doente. Então, este é o projeto. O projeto de prevenção, porque estrutura o serviço. Se você cercar, como falou o paciente lá, da hipertensão. Se ele tomar o medicamento corretamente, foi instruído da alimentação, de exercícios, ele vai ser saudável. Se ele descontrolar a pressão, ele pode ter um acidente vascular cerebral, um popular derrame, por exemplo, e ficar paralítico e ser, para ele, um peso e um ônus para o estado. Muitas vezes, o tratamento de um paciente que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, numa UTI, por 3, 4 meses, faria cobertura da hipertensão de todo aquele bairro daquele paciente. Então, este é o segredo. É o segredo da medicina. A alma da saúde é a prevenção, a educação. Porque prevenção é um leque aberto de educação, de orientação, de instrução, incluindo, naturalmente, tratamento de doenças básicas. Tomara, então, que o Mais Médicos inaugure mesmo e que se torne uma rotina. Que ele enraize de verdade. É verdade. Eider, olha só, o Mais Médicos trabalha com atendimento à saúde básica, mas muitas vezes tem um caso que é de uma atenção especializada. O que acontece nesse caso? O paciente ainda tem problema com espera? Deixa eu reforçar antes, Thais, o que é essa saúde básica, né? Países como a Inglaterra, o Canadá, a Espanha, Portugal, Cuba, que foi citada, Austrália, que são exemplos mundiais de bons investimentos em saúde, porque tem um custo-benefício bom, você tem bons resultados em saúde na população, eles se fundamentam na atenção básica. A atenção básica, ela é capaz de resolver oito de cada dez procuras que o paciente faz indo no serviço de saúde. Então, ela responde à imensa maioria. Daí, isso que o professor chamou a atenção, que a medicina de família no mundo inteiro, ela é justamente essa especialidade de um profissional que é especialista no que mais acomete em termos de problemas de saúde da população. Então, considerando uma atenção básica, onde os profissionais estão bem preparados, e ela recebe, acolhe os cidadãos, os usuários, os pacientes, ela resolve oito de cada dez casos. Como faz com esses dois outros casos? Esses dois outros casos, você precisa de ou fazer exames, ou você precisa de consultas especialistas. O Mais Médicos, por exemplo, ele tem o 0800. Muitas vezes, na tecnologia de formação hoje, ao contrário de eu encaminhar um paciente para o cardiologista, eu posso conversar com o especialista pelo telefone e conversar com ele, dizendo qual é o tratamento que eu vou fazer. Em alguns casos, eu consigo, por exemplo, para diabetes ou endócrino, mais da metade dos casos que eu iria encaminhar, eu consigo, conversando com o endócrino, no telefone, fazer uma medicação para esse usuário. Alguns outros casos, precisa encaminhar. Nós, nesse momento, justamente, depois de ter avançado muito na cobertura de atenção básica, de ter melhorado muito a resolução dos problemas da atenção básica, nós agora conseguimos identificar o que ainda precisa avançar em termos de especialização, e essa é a alma do programa Mais Especialidades. Então, Mais Especialidades, ele só é possível depois de a gente ter avançado muito na atenção básica. Eide, a gente já discutiu algumas coisas no primeiro bloco, mas a gente sabe que a saúde no Brasil tem alguns problemas e não é só falta de médicos. O Mais Médicos está atento para esses outros pontos? Tem outras linhas de ação? O Mais Médicos é parte da Política Nacional de Atenção Básica, né? A Política Nacional de Atenção Básica, ela teve um aumento do financiamento da atenção básica, nesses últimos quatro anos, de 100%. Saiu de R$ 9,7 bilhões para R$ 20 bilhões, comparando 2014 com 2011. Dentro do Mais Médicos, tem um investimento de R$ 5,6 bilhões, por exemplo, em estrutura de unidades básicas de saúde, 26 mil unidades. Teve informatização da rede para poder melhorar a informação com o prontuário eletrônico. E o Mais Médicos, ele veio enfrentar um problema, que mesmo com tudo isso, ainda faltava médicos para poder atender. Fora isso, temos a rede Cegonha para o cuidado materno-infantil, a rede de atenção psicossocial para os problemas relacionados à saúde mental, as UPAs e as urgências para situações de urgência. Eu poderia falar vários elementos, mas é justamente porque o sistema de saúde é um todo. Então você tem políticas para várias áreas. O Mais Médicos, de maneira alguma, ele tenta resolver o conjunto dos problemas. Ele tenta resolver um problema importante, que era a falta de médicos na atenção básica. Mas para a gente poder pensar no conjunto de necessidades de saúde, são as várias políticas do sistema de saúde, desde a UTI neonatal, aos transplantes passando pelas vacinas nas unidades de saúde. Agora a gente vai ver mais um vídeo. Porque os médicos cubanos são a maioria dos profissionais do programa Mais Médicos. E eles trouxeram as experiências de saúde positivas praticadas em Cuba. No vídeo que nós preparamos, você vai ver que os resultados já começaram a aparecer. Olha só. O avanço, ele é claro. Quando o projeto foi iniciado, por Mais Médicos, nós tínhamos 701 municípios no Brasil sem médico, sem um médico. Muitas tribos indígenas nunca haviam visto um médico na vida. Então eu acho que só de ter um médico no local onde essas pessoas residem, isso já é um avanço enorme. Tanto que quando eu cheguei a essa UBS, essa Unidade Básica de Saúde, a população estava desassistida. Eu tinha hipertensos descontrolados, eu tinha paciente dando AVC à repetição, eu tinha gestante sem o pré-natal. Então assim, era uma carência médica de atenção em saúde muito grande. Então hoje não. Hoje eu tenho todos os meus hipertensos compensados, eu tenho 112 de gestantes em atendimento pré-natal, atendimento quinzenal ou mensal. Então isso muda a estatística de saúde do Brasil. Certamente muda. Todo dia eu me dei um diabetes. Todo dia eu me dei um diabetes. Aí foi quando ele estava 270. No outro dia ela estava para 230. No outro dia ela estava para 180. Aí foi cá e ninguém foi indo e ficou mais ou menos um bocadinho de dias, 120. Aí um dia ele se imou, ficou para 120, 110, até assim ele ficou. Aí ela roubou demais. Graças a Deus. Mas na hora que precisa dela, só não será com ela se não tomar o remédio, porque o remédio dela é pontual. Se você consegue mudar hábitos, estilos de vida ou promover hábitos e estilos de vida saudáveis, você está prevendo o aparecimento das diferentes doenças que podem aparecer nessas comunidades. Você vê o paciente em um conjunto, porque você vê a família dele, você ensina, faz muita educação em saúde. Bom, e a parte eu gosto também de falar com os pacientes. O acolhimento foi muito bom. Eles gostam de nós, gostam de compartilhar. Professor, não só os médicos cubanos, mas todos os médicos estrangeiros trouxeram um pouco da sua experiência. Em Cuba a questão da prevenção é muito forte, mas acho que todo mundo que vem traz um pouco da sua experiência. É verdade. Sem dúvida, há diversidade, até porque nós temos um país com dimensões continentais, uma diversidade de povos, né? E isto, quanto mais diversidade de formação também, enriquece muito. Agora, é claro que a pedra angular, nós estamos debatendo, é sem dúvida a atenção básica. Sabe, Thaís, eu gostaria de relatar um caso que, há 35 anos atrás, quando eu me formei em medicina na Universidade de Brasília, o paranifo da turma, ele disse no seu discurso que, no Brasil, a maioria dos problemas de saúde poderiam ser resolvidos com três, um tripé de água, comida e sabão. Eu achei aquilo fantástico, inclusive não esqueci, né? Apesar do tempo. Mas entenda que nós ainda, o discurso do professor, para um paranifo de uma turma que formar agora, ainda é atual, né? Apesar do tempo. Porque a água, o líquido da vida, a comida, o fortalecimento, o vigor físico, a melhora das defesas e o sabão, a higiene, a limpeza, né? Então, acho que isso é que nós precisamos de levar verdadeiramente para dentro da saúde. Essa é a pedra angular que vai sustentar a pilastra maior da atenção à saúde. Eider, ainda falando um pouquinho sobre essa questão dos médicos estrangeiros, tem critérios específicos para a contratação de médicos estrangeiros, né? Quais são? Junto com a questão dos estrangeiros, só pegando um pouquinho a gente na pergunta anterior, o que é a diferença desses médicos espanhóis, argentinos, uruguaios, cubanos e vários brasileiros em programa? 88% deles têm especialização em medicina de família e comunidade. Então, no Brasil, na atenção básica, por mais que a gente tivesse mais de 30 mil profissionais médicos atuando na atenção básica no Brasil antes do início do programa, menos de 2 mil deles tinham especialização em medicina de família e comunidade. Então, essa é a diferença. Essa questão desse trabalho integral, promoção, prevenção, recuperação, recuperação, você cuidar desde o idoso com o problema de hipertensão e diabetes e até atender uma criança que chega porque cortou a mãozinha no cerol e você poder dar um ponto na unidade básica de saúde, sem que ela precise ir para uma urgência, isso é atenção integral, isso é atenção básica. Nos outros países, as pessoas são acostumadas a fazer isso. E a gente começa a avançar nisso. Qual é o critério? Esses profissionais, eles precisam ter concluído o curso de medicina no país deles, né? Ou, por exemplo, eu estou dando o exemplo de um brasileiro que formou na Espanha. Então, ele tem que ter concluído o curso de medicina. Além de ter concluído o curso de medicina, ele precisa ter a habilitação do exercício, porque em alguns países você conclui o curso, mas para você ter a habilitação você pode passar por alguns outros processos de formação ou de prática em serviço, né? Então, ele tem que ter concluído o curso, tem que ter a habilitação, e aí ele se cadastra no programa. Cadastrou no programa, tem um conjunto de coisas, de antecedentes criminais, toda uma avaliação que é feita pelo Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, junto aos consulados, e ele faz um acolhimento previsto em lei, que é basicamente para prepará-lo para a lógica do sistema único de saúde brasileiro e para a proficiência em língua portuguesa. Professor Benedito, a gente viu lá no primeiro bloco que eles têm que estudar. Vai na lógica do que o Eider está falando. Tem um dia de estudo, são acompanhados por uma universidade, isso representa, pelo menos a priori, uma perspectiva de um aumento na qualidade do atendimento, né? É, esta questão, né, Thaísa, precisa de ser bem mais aprofundada, porque é evidente que, apesar do sucesso dessa integração, mas nós temos então a diversidade. É evidente que a família da Espanha, discordando um pouco do secretário, é evidente que um médico formado na Espanha, a saúde da família dele, realmente é muito diferente da nossa realidade, né? Daquela pessoa que, às vezes, não tem, não sabe nem ler, ele ainda não consegue ler a receita, então, essa diversidade, a integração de diversidades, o conhecimento, não é do homem, ele é do bem, ele é da humanidade. Agora, nós temos que ter critérios, por isso que nós, médicos brasileiros, os conselhos regionais, as entidades de classe, lutaram muito para que o Revalida fosse realmente exercido, porque, a princípio, ele fere o próprio SUS, que é o princípio da igualdade, da equidade, da universalidade. Então, se um médico de um país, não vamos citar países, né? Eu citei a Espanha, mas assim, porque é um país um pouco mais desenvolvido, uma cultura um pouco, apesar de nós termos muitas relações com essa cultura hispânica, mas, sem dúvida, que é muito diferente. Então, o Revalida, nós não podemos, nós ainda não entendemos a política do Ministério da Saúde, do governo, de abolir, então, liberar o profissional para que ele possa exercer a profissão sem os mesmos critérios. Agora, eles estão abrindo também para médicos recém-informados, mas, sem dúvida nenhuma, a obrigatoriedade da igualdade de passar pelo Revalida para que ele pudesse ser habilitado, capacitado para exercer plenamente a função de médico da família, não importando a especialidade que ele fez no outro país. Mas ele precisa se adequar ao Brasil. Mas tem critérios em relação a isso também, né? É, eu respeito a posição do professor, está no debate democrático e está muito bom o debate, né? Agora, tem alguns coadrinhos. Mas, veja, o Revalida, ele foi criado pelo Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação. Então, é uma política do governo federal. O Revalida, ele tem sido ampliado. Inclusive, agora, a gente qualificou muito a prova para que ele realmente tente buscar esse perfil, que é o perfil do médico mais generalista, o médico de família. E teve um número importante agora de aprovados, inclusive. Agora, a grande questão é que a lei, ela autorizou o governo federal na ordem que aquela médica falou. Primeiro, todas as vagas, desde o início do programa, são oferidas a médicos brasileiros. Depois, a médicos brasileiros formados no exterior. Depois, a médicos estrangeiros. E, por fim, a cooperação com Cuba. Os médicos brasileiros também, eles não passam por uma avaliação. Então, na verdade, os estrangeiros passavam por avaliação e os brasileiros não. Agora, a gente está caminhando para a igualdade. A lei do programa Mais Médios, ela definiu que os estudantes, a partir do ano que vem, Thaísa, de todos os estudantes de medicina do Brasil, do segundo ano, do quarto ano de medicina e do sexto, vão passar por uma avaliação. E aí, é uma avaliação muito próxima do Revalida. Aí, nós vamos ter os critérios para os brasileiros e para os estrangeiros. E a última coisa que eu ia falar é o seguinte, as evidências mostram que o impacto desses profissionais, para além da satisfação dos usuários, é muito grande. Por exemplo, o ministro ontem apresentou dados que mostram que teve, além do aumento de 33% na quantidade de consultas oferecidas na atenção básica, comparando o período antes do Mais Médicos com o período depois, nos municípios que fazem parte, professor, do programa Mais Médicos, nós temos uma redução a mais de 4% nas internações sensíveis à atenção básica. Quando o município tem mais de 35%, Thaís, a da população dele, com equipes do Mais Médicos, essa redução chega a 8,9%. Então, por mais que tenha diferenças entre os problemas de saúde, não tem malária na Espanha, como também não tem febre amarela na Rússia, porque tem médico russo também, mas eles têm conseguido, na prática, resolver os problemas e evitar as internações sensíveis à atenção básica. É, e não dá para negar também, né, professor, que, assim, houve uma escala de convocações e os médicos brasileiros, a priori, não se interessaram pelo programa. É, mas isso nós já discutimos inicialmente, porque, como diz, o desconhecido, ele pode ser um anjo, mas ele é um fantasma, e você tem receios de como que você vai deixar a sua estrutura, a princípio montada, a sua família, a sua, vamos dizer assim, aquela condição de exercício, mesmo que não seja daquela forma que o profissional espera, como diz, para aventurar. É porque hoje, após dois anos de programa, né, Thaís, hoje nós já temos uma ideia do funcionamento, os mecanismos, porque o que prende o médico, na verdade, prende no bom sentido, né, o que deixa o médico, então, afeiçoado ao trabalho é a estrutura de trabalho. Não é nem o salário, sabe, Thaís? É muito impressionante como o médico, ele é um sacerdote de Deus, que ele está buscando, ele está buscando curar, aliviar, ou no mínimo, consolar o paciente. Então, a estrutura, hoje, nota-se que o programa funciona, que é possível você fazer o bem para aquela comunidade. Então, essa modalidade de atendimento funcionando, por que que, o próprio Ministério da Saúde divulgou ontem que, das 4 mil vagas oferecidas para este ano de 2015, ocorreu quase 16 mil inscrições de médicos brasileiros. Isso atesta que nós estamos dispensando a importação dos médicos. Que bom, que bom que a gente está conseguindo caminhar nesse sentido. Inclusive, para que, para que a longo prazo a gente consiga ter médicos brasileiros atuando no Brasil, tem um outro eixo do programa que é a criação de novas vagas nos cursos de medicina, né? Exatamente, falar dessas duas coisas, né? No primeiro momento, 2013 e 2014, para as aproximadamente 13 mil vagas demandadas pelos municípios para expandir a cobertura e atender a população nesses municípios, 15% só foram ocupadas por médicos brasileiros e até médicos brasileiros formados no exterior. 2015, já tivemos a primeira chamada para 4 mil vagas, mais de 15 mil brasileiros inscritos e os brasileiros com registro no Brasil ocuparam 91%. Os outros 9% foram os brasileiros formados no exterior. Nós estamos com a vaga agora aberta que mais de 95% das vagas também já foi ocupada brasileira. Então, a tendência é a tendência agora do programa ele resolver com os médicos brasileiros. Quais são as razões disso? Integração com o programa que tinha, que é o programa Valorização de Tensão Básica, deixou de ser desconhecido, então tem o boca a boca, as pessoas fazem propaganda e a avaliação... O PROVAB, né? O PROVAB também. O PROVAB, eu acho importante falar, né? Exatamente, também. Porque foi integrado, né? E a avaliação dos médicos brasileiros, a avaliação, a nota que os médicos brasileiros que participaram do programa deu ao programa foi de 9. E isso, você tem mais de 50 universidades que além de tudo apoiam o programa, então o cara sabe que o professor dele é o professor que apoia o programa. Segunda coisa é isso que você está dizendo, a gente não vai enfrentar o problema da falta de médicos e má distribuição de médicos do Brasil, são os dois problemas, só fazendo mais médicos. O mais médicos é para cuidar da população que estava sem assistência. O Brasil, para sair de 1.8 médicos por mil habitantes que ele tinha em 2012, para ele chegar na meta em 2026 de 2.7 médicos por mil habitantes, o que é esse 2.7? 2.7 lá em 2026, isso é menos do que a Argentina até hoje, que é 3.2. É igual a Inglaterra tinha em 2012, mas em 2026 ela vai ter 3.7. Então não é que nós estamos enchendo o Brasil de médicos, a gente está tentando correr atrás do prejuízo, é do mínimo, né? Para chegar em 2.7 médicos por mil habitantes em 2026, nós temos que abrir 11.500 vagas de medicina. Então a lei trouxe essa questão e trouxe uma expansão consistente, tanto das universidades públicas federais, quanto mudou a lógica de abrir escolas privadas no Brasil. E nesses dois anos, qual é o balanço dessa ação da abertura das novas vagas? O que a gente já pode dizer sobre isso? Nós, em termos de vagas autorizadas, o Ministério da Educação já autorizou aproximadamente 60% da meta. Então é um número que passa de 5.000 vagas autorizadas e tem próximas agora em edital, mas aproximadamente 2.200 vagas. Os números gerais, vou te dar os números não exatos, mas números gerais são 80 municípios já passaram a contar com novas escolas ou ampliação de vagas, sendo que 27 desses municípios não tinham escola de medicina e passaram a ter. Com dois anos do Programa Mais Médicos, é a primeira vez que o interior tem mais vagas de medicina do que as capitais, os estados e o Distrito Federal e pela primeira vez, desde que Dom João fez a primeira faculdade de medicina na Bahia, é a primeira vez que o Nordeste, o Sul, o Norte e o Sudeste tem a mesma proporção de vagas. Só o Centro-Oeste está um pouquinho atrás e a gente vai expandir vagas no Centro-Oeste. E esse é um dado importante, né, professor? 27 municípios que não tinham escolas de medicina, agora vão ter. É difícil mesmo você colocar um médico no interior, tirar ele da cidade e colocar no interior, mas se ele é formado ali, a coisa pode começar a mudar. Com certeza. O habitar é muito importante porque você constitui raízes, né, a sua família, são os vínculos, inclusive com a comunidade. Isso é muito interessante. Agora, é claro que isso é o que o Eide acaba de falar, é um investimento que ainda vai surtir um efeito, mas ao longo tempo, que nós precisamos de lembrar, né, Thaís, que o curso de medicina, ele tem um currículo mínimo de seis anos, isso é o mínimo, sendo que, dependendo das escolas, ele pode ir até nove, nove anos, e este médico, então, recém-formado, de após seis anos, ele ainda não é o médico da família, da atenção básica. Então, é um ingrediente que, às vezes, hoje nós estamos fazendo um investimento e ele vai surtir efeito daqui 10, 20, 30 anos. É claro que nós temos que começar um dia, mas sem dúvida, a interiorização, inclusive das escolas médicas de formação do profissional médico, isso é básico, porque ele já vai formar no seu habitat, no seu meio, e é claro que, entre tirar o médico que mora em Copacabana para levar ele para o interior, é uma tarefa e tanto, né? Juscelino Kubitschek sofreu muito. Eidero, o Mais Médicos também trouxe uma mudança em relação à residência médica, que é uma especialização aí na área da medicina. Que mudança é essa? A lei do Mais Médicos tem um capítulo, é o maior capítulo da lei, ele chama Formação Médica. Essa formação médica, ela teve duas mudanças bem importantes. Além da expansão de vagas na graduação, curso, quando ele faz o curso de seis anos, ela disciplinou que o Conselho Nacional de Educação teria que publicar novas diretrizes curriculares para a medicina. A anterior, né, professor, era de 2001, então teve que publicar outra. O Conselho Nacional de Educação fez isso no ano passado. Então, a partir de 2014, os cursos de medicina passaram a contar com um novo currículo. Qual são as grandes mudanças desse currículo? É um currículo mais integrado ao SUS, é uma formação mais voltada para essa medicina que a gente estava falando ali, integral, humanizada, e que dê conta de resolver a maior parte dos problemas do cidadão, 80%. Só que, depois que esse profissional acaba a graduação, como acontece em diversos outros lugares do mundo, ele faz a especialização. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é que essa especialização são as subespecialidades. Aí, todo cidadão sabe, você está com um problema, mas você fala, gente, eu tenho que ir no ortopedista, eu tenho que ir no reumatologista, você quase tem que virar um pequeno médico de si mesmo, né? Então, a medicina no mundo, nos lugares que tem avançado, são os melhores sistemas de saúde do mundo, elas apostam numa especialidade que é aquela especialidade no geral. Então, o Brasil, com a lei do Mais Médicos, ela passa a definir duas grandes questões para resumir. Primeiro, universalidade da residência. A partir de 2018, para todos os médicos formados, terá pelo menos uma vaga de residência. Então, todo mundo que quiser fazer a especialidade, poderá fazer a especialidade. Segunda mudança, ao fazer uma especialidade, se eu quiser ser dermatologista, neurologista, cirurgial, antes de eu me especializar na parte, eu precisarei fazer uma especialização no todo, na medicina integral, na medicina de família. Então, eu terei que fazer um ano ou dois anos em medicina de família e comunidade. Ou seja, o Brasil passa a contar com uma especialidade base, que ela é uma especialidade de formação de um ano a dois anos, e só depois é que eu faço a especialidade que se chama focal, né? a dermatologia, cirurgia, neurocirurgia, otorrino, entre outras. Isso representa, professor, uma maior capacitação dos médicos? Sem dúvida. Essa integração curricular com as necessidades, né, do país, vem de encontro com realmente uma política correta. no curso no curso de graduação, a graduação em medicina é no mínimo de seis anos para aquele que tem um desempenho pleno, podendo, por intercorrências, até se estender até nove anos, o curso de graduação, que é para obter o título de médico, de médica. Então, concluído o curso, para conclusão, atualmente, a grade curricular, ela está naquele período que é mais clínico, que já concluiu aquelas disciplinas básicas, ele, então, ele permanece durante dois anos fazendo pediatria, clínica médica, saúde da família, saúde da comunidade. Então, este período de dois anos, num curso de seis, então, dois, é um terço nessa parte clínica, nessa parte muito ligada à comunidade, e isso é imprescindível. Isso foi um ganho para a formação médica no Brasil. Agora, essa política do governo é que, a partir, então, de 2018, primeiro, a garantia de vaga para a especialização, para a residência médica, porque o interno é uma graduação, o interno ele fica internado, o residente ele já tem que morar, quer dizer, é uma exigência maior para que esse profissional permaneça, como diz, morando, morando onde? No hospital, né? Então, isso é muito interessante, ou na comunidade, naturalmente, assim, que ele está prestando assistência. E é este projeto de ele permanecer mais um ano nessa atenção básica, no caso, na saúde da família, ele passa a ter aquela visão, né, de que o generalista é aquele que sabe quase nada do quase, do quase tudo, um pouquinho de cada. e aquele que é muito especialista, ele vai saber, acho que o contrário, o especialista que vai saber quase nada do quase tudo e o outro vai saber quase tudo do quase nada. E aí, para a gente atingir essa meta aí até 2018, essas vagas na residência médica estão sendo aumentadas gradualmente, né? Qual é o balanço desses dois anos e a perspectiva próxima? Tá bom, só chamando a atenção, né, eu acho que tem uma questão importante para o telespectador que é essa ideia, né, o médico de família no Brasil, que tem outros nomes, médico generalista lá na Inglaterra, médico integral lá em Cuba, tem nomes no mundo inteiro, são esses médicos que conseguem resolver de cada 100 casos que chegam para ele, 80 eles conseguem resolver na atenção básica, então ele é bem importante, ele é o médico de família, por exemplo, que lá, você vê filme inglês, é aquela pessoa que o cidadão, a família toda vai buscar e é ele que encaminha para um especialista, isso melhora muito a qualidade de vida porque é um médico que te conhece, te chama pelo nome, sabe a história da sua família, ele te acompanha ao longo da sua vida, né, a expansão de vagas, a meta até 2017 é de 12.400 vagas de residência, a meta até 2019 é de universalização, o que é universalização? O número de vagas no primeiro trimestre de 2019 precisa ser o mesmo número de médicos formandos em 2018 essa expansão então da meta até 2017 a gente chega no número em torno de 7.700 vagas então 7.700 vagas é mais de dois terços então a gente alcança tranquilamente em 2017 a meta de 12.400 só que tem um outro desafio ainda até 2019 e é um esforço concentrado do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação primeira vez inclusive que os dois ministérios lançam editais com as mesmas regras para todo o Brasil com essa lógica de 3.000 vagas 75% é medicina de família e comunidade Precide alertar o jovem que quer ser médico que está ingressando agora no ensino fundamental Eu ia fazer essa pergunta para o senhor Desculpa pode fazer Não, eu ia falar eu ia fazer na verdade surgiu aqui agora como curiosidade assim o senhor está na universidade o senhor está em contato com os jovens que estão entrando na carreira da medicina o que eles estão achando qual o conselho que o senhor tem para ele É eu acho que o jovem esse jovem médico que na verdade eu falei que é um sacerdote de Deus buscando servir o próximo que é maravilhoso porque dar é muito melhor do que receber esse jovem médico esse jovem esse que já está agora ingressando ele vai então já ele já está nesse novo regime então ele precisa de se preparar né Taíssa por isso que é uma profissão sacerdotal porque são seis anos de medicina mais um de saúde da família sete e depois para ele ser oftalmologista eu sou oftalmologista por exemplo né mais três anos de oftalmologia e se ele quiser fazer retina ele faz mais dois então este jovem médico de hoje ele se prepare para ficar os dedos completos sem falha dez anos para iniciar a atividade propriamente então é uma profissão belíssima sacerdotal e que precisa sim se aquela escolhida como o pássaro escolheu voar né Eider agora eu vou mudar um pouquinho de assunto é a gente tinha muita dificuldade no Brasil por exemplo de levar o atendimento médico às aldeias indígenas a gente muitas vezes tinha que tirar os indígenas lá da aldeia e levar para a cidade isso era um movimento complicado muitos deles não aguentavam sem contar que a saúde indígena tem particularidades como o Mais Médicos já melhorou esse atendimento? Então você trouxe um assunto fantástico assim né eu acho que quando esses vídeos foram muito legais os vídeos que vocês coletaram eu gostei bastante e agora se você pega algumas declarações alguns vídeos nas aldeias indígenas eles são ainda mais arrepiantes né porque a menina até falou a brasileira ela falou assim olha tinha aldeia indígena que os indígenas nunca tinham visto médicos né a gente nunca teve nunca teve médicos em todas as equipes multiprofissionais saúde indígena nas comunidades indígenas né é responsabilidade do governo federal isso nós temos equipes multidisciplinares saúde indígena tem antropólogo tem enfermeiro tem dentista tem os profissionais mas nunca a gente teve médico em todas elas nós temos 34 distritos sanitários indígenas no Brasil é uma população de mais de 700 mil pessoas e pela primeira vez a gente tem médicos em todas as equipes multiprofissionais de saúde indígena então isso é uma conquista fantástica e é Thaís é uma população que a presença do médico lá faz uma diferença enorme mas não só lá não né mas lá mais ainda né porque tem mortalidade infantil alta você ainda é muito pesaroso né você vê pessoas que elas podem perder a vida por falta de um atendimento que aqui em Brasília você vai numa unidade de saúde ou vai numa urgência e você consegue ter sabe é e querendo ou não tem muitas particularidades da saúde deles né professor porque assim a gente vive na cidade a gente lida com poluição a gente tem uma saúde que é diferente de quem está ali e tem outro contato né com certeza é claro que a população indígena lamentavelmente ela é como diz ela se contaminou com os nossos problemas hoje eles têm as doenças que nós temos naturalmente mas isso isso não vai dispensar as particularidades as individualidades os costumes da população indígena e é claro que chegar o médico na comunidade indígena numa aldeia isso é precioso eu acredito que para as duas partes né a gente viu eu vi uma uma indígena uma médica formada né então assim e se integrando ao saúde ao mais médico então isso é fantástico eu acredito que essa diversidade é que faz a riqueza primordial assim do nosso querido Brasil Eide agora vamos falar para os médicos que querem participar do Mais Médicos ele está com inscrições abertas ele funciona numa parceria entre o governo federal e os municípios né como é que funciona essa parceria o que o município tem que fazer o que o médico que quer se inscrever tem que fazer explica para a gente o programa é um programa federal né é atenção básica a responsabilidade ela é responsabilidade a execução municipal então quem contrata os profissionais normalmente fora do Mais Médicos quem tem o serviço saúde quem administra as unidades base de saúde são os municípios o governo federal ele passa os recursos e ele dá as linhas gerais do funcionamento de atenção básica no Brasil o Mais Médicos é um programa do governo federal que leva médicos e forma esses profissionais para atuação na atenção básica então o que os municípios fazem eles entram no site www.maismedicos.gov.br ele solicita profissionais ao programa para que o governo federal conceda e autorize essas vagas no município ele considera três critérios ele considera necessidade da população tamanho vulnerabilidade etc ele considera qual é a atenção básica que já tem no município não é só os profissionais mais médicos estão lá são os outros profissionais que esse município tem na atenção básica e ele considera a infraestrutura se esse município tem unidade básica de saúde preparada para receber esse profissional por exemplo teve um município que não pôde participar mas eles puderam participar de recursos do governo federal para construir a unidade depois de construir a unidade a gente pode mandar o profissional para lá o governo federal autorizou o número de vagas aí ele publica essas vagas e ele faz os editais de seleção dos médicos isso está acontecendo a cada três meses naquela ordem né médico brasileiro com registro no Brasil médicos brasileiros formados fora do Brasil médicos estrangeiros e se a vaga ainda não for ocupada a cooperação com a organização pan-americana de saúde que são os médicos cubanos os médicos no mesmo site quando lança-se o edital eles entram lá no site e eles fazem escolha aí tem um sistema informatizado que ele tem todas as opções de município ele pode fazer três opções de município depois tem outras chamadas tem sido um processo muito interessante ele é todo feito de maneira eletrônica agora por exemplo as inscrições para os médicos estão abertas exatamente nós tivemos agora um primeiro processo de seleção já foram feitas as inscrições os médicos agora vão se apresentar nos municípios e depois da apresentação dos médicos municípios a gente abre a segunda chamada para médicos brasileiros nós estamos agora com 270 vagas 77 se eu não me engano disponíveis então vamos esperar os médicos chegarem depois que ele chegou direitinho o gestor diz chegou está aqui está atuando aí a gente dá baixa na vaga e as que sobrarem a gente coloca para a nova chamada dos médicos tá bom o nosso tempo infelizmente chegou ao final eu vou dar um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais emendar uma perguntinha aí só para a gente encerrar professor Benedito estamos no caminho certo e aí eu queria que o senhor fizesse também as considerações finais como havia dito né Thaís a pedra angular da saúde a prevenção a educação da população nós acreditamos que ocorre avanços mas eu não posso deixar de dizer sabe Thaís eu fui diretor de um dos maiores hospitais públicos aqui do Distrito Federal foi um período que eu considero assim foi muito difícil na minha vida profissional onde é eu se eu tivesse roupa roupa hospitalar reagente para o laboratório papel para imprimir os exames e filmes para o setor de radiologia eu poderia dobrar a capacidade cirúrgica do hospital isto então claro que nós temos que mexer lá na estrutura básica que é realmente a atenção básica isso nós debatemos muito mas nós não podemos esquecer que é uma continuidade a saúde ela é um tubo cheio de esferas que se você mexer em uma dá um pequeno toque a última a mais alta movimentou também então eu entendo a necessidade do mais médico dessa estruturação básica mas nós não podemos esquecer que nós temos hoje uma grande demanda você é muito triste você assistir um paciente morrer sem chegar na UTI o médico ele não ter roupa para entrar para o centro cirúrgico então estas distorções nós precisamos de corrigir a atenção básica fundamental estamos no caminho certo mas nós não podemos esquecer das demais atenções porque a saúde é o bem mais precioso que Deus concedeu ao homem muito obrigada Eider quais são as perspectivas daqui para frente e as suas considerações finais eu considero o seguinte a gente tem que ter muita humildade e tranquilidade perceber sempre as coisas como um filme você vê uma fotografia sempre você vai ver coisas positivas coisas negativas agora o filme nos ajuda a ver o que tem avançado e o que precisa avançar aquela música do Milton Nascimento e do Márcio Borges se muito vale o já feito mais vale o que será então tem um avanço consistente de cobertura da população redução de internações impacto na saúde a gente como você bem captou a gente está avançando decisivamente com a mudança na graduação com a mudança na residência com esses médicos com essa prática que você viu para um outro jeito de praticar a medicina que não é novidade no mundo acontece em vários outros lugares a gente é que estava atrasado aqui no Brasil então sem dúvida nenhuma é um avanço muito consistente nisso esse avanço permitiu a gente fazer a avaliação dos especialistas a gente está lançando planejando formulando o programa mais especialidades tem política para atenção hospitalar os desafios são muitos agora eu acho que nós sem dúvida alguma estamos no caminho certo é um processo importante que envolve milhares de trabalhadores do sistema público de saúde do Brasil milhares de gestores os usuários que fazem o controle social do SUS e eu acho que é isso que o professor falou no início o SUS é um patrimônio ele é um patrimônio muitas vezes mais valorizado e respeitado e elogiado fora do Brasil do que no Brasil e o cidadão está certo ele tem que cobrar o SUS na concepção mas ele tem que cobrar também os serviços de qualidade tem todo o direito e a gente está trabalhando para isso muito obrigada também pela participação aqui no Cenas do Brasil repetindo outras informações mais médicos.gov.br Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o programa Mais Médicos agradecemos a presença de nossos convidados Eider Aurélio Pinto secretário de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde e Benedito Antônio de Souza professor e pesquisador de saúde pública da Universidade Católica de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever os Cenas do Brasil no Youtube youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá novas questões novas questões novas questões não conseguem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho